Fala galera, tudo bem com vocês? Começou mais um vídeo aqui no canal, acabei de chegar do trabalho E vim no atacadão novo da minha cidade, que é grandão, vou mostrar alguns preços pra vocês Sei nem se vou postar esse vídeo, né, porque minha sala também tá escarregando E é isso! Tô aqui esperando o Daniel chegar, apertada mais que tudo, e é isso! E o melhor aqui, ó, o atacadão tá vazio Olha, tem bastante coisa de bebê Aqui tem tantas opções, olha, de creme, shampoo, coisa, sei lá, tem até o alceio Que eu tô perdida, olha o tanto de coisas, escovas Passando rápido, gente, porque o Daniel está com pressa, então não vai dar pra gravar muita coisa, mas vou tentar mostrar o possível Esse atacadão tem muito mais opção Não pode, acho melhor Tem um mope Vem de barraca? Vem de barraca Tá Tá mais barato? Cadeira de sol Calota, pneu e rosa Oh, não é? Não, não é? Oh, não é? E aí E aí Melhores marcas e menores preços para você abastecer o seu comércio ou a sua casa Escute o som Batata preferida mais batata Barcode 2kg Basta Olha os bispoitos Então o Daniel está admirado que os preços aqui é mais baratos do que o outro tacadão que a gente vai Chegamos no paraíso Balinhas e doces A gente nem ama, né? Essas coisas É muito gatilho pra mim Cara, é tão gatilho Parece que nunca foi no mercado Mas para, no outro não tinha essas variedades de coisas que tem O Daniel até fica falando de mim Mas olha lá Demorando Comprou um banho de besteira O que foi? Compramos bastante coisa Eu gostei Eu gostei porque tem bastante variedade e tá bom os preços da verdura e das frutas Olha a uva É, minha gente, as compras deu caríssima Chega e voltamos triste Mas compramos muito coisa Muito besteira Tem um saco só de besteira Vou mostrar pra vocês onde chegar em casa Olha aqui quanto que deu Cheguei Agora Arrumar tudo Pra limpar Passar o quim gel Lavar E guardar Pronto, gente Guardei as compras E é isso Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tô cansada Vou tomar um banho Terminei agora as coisas Já comi Pedimos hoje Tô preguiça de fazer comida pra noel Mas é isso Grande beijo Se inscreve no canal Deixe seu gostei Comenta aí embaixo Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau